É, filha, é bem estranho, mas beleza, né? Vamos ver se a menina do dragão, ela consegue ajudar a gente com essa tal lágrima aí do dragão. Voltei! Bom, eu já sei de tudo. Eu tava espionando de longa distância pra ver se eu conseguia ajudar de algum jeito. E eu já fui logo pegar algumas coisas pra tentar ajudar a tirar aquele feitiço terrível. Tá, e qual foi as coisas que você pensou? Bom, eu consegui encontrar com os dragões escamas de dragão, porque elas ajudam a tirar o feitiço. Tá, escamas de dragão. Mas não eram lágrimas, eu ouvi você falando lágrimas. Não, não, eram escamas de dragão. Essas escamas aqui que vão ajudar a fazer toda a retirada da magia. Só que a gente precisa ser rápido. Onde que o foguinho tá? Não, o foguinho, eu acho... Eu não sei, eu acho que ele tá lá embaixo. Não, peraí, tem outra pessoa ali. Ali fora tem outra pessoa? É, outra pessoa. Como assim? Tá, toma cuidado, vamos ficar juntos, pessoal. Esse nosso reino tá bem estranho. Será que ela transformou... Ah, o foguinho tá aqui com os magos. Ah, tá. Ei, magos, vocês precisam usar esse tipo de poder aqui com o foguinho, porque vai ajudar bastante. As escamas de dragão, elas vão ajudar muito o foguinho. E eu também trouxe uma coisa que tá bem aqui comigo, que eu consegui encontrar com os dragões também, que é a magia do gelo. E porque alguns deles são do gelo, né? É, eu acho que pode ajudar. Por mais que o foguinho seja de fogo, eu acho que às vezes ele vai gostar. Bom, vamos lá. Vamos ver agora qual é esse problema que tá aqui embaixo. Olá, quem que é você? E aí, tio, beleza? Tio? Vocês conhecem? Ai, eu não conheço, mas nossa, eu quero conhecer. Ah, você me conhece sim, mentirosa. Sabe por que tá na frente do seu pai? Não, não fala nada, fica quieto. Como assim? O que que tá acontecendo? Quem é você? Olá, eu sou o... O príncipe do fogo. Eu sou o filho do rei do fogo. E eu vim aqui porque a sua filha falou que tava com saudade de me ver. Não, não fala essas coisas, príncipe. Você não pode contar tudo assim, desse jeito. O que que tá acontecendo aqui? Você pode me explicar, filha? Olha, pai, o que acontece é que eu e o príncipe, a gente tá se gostando. É, a gente tá namorando. Não, não me fala isso logo direto pra ele. Ele vai infartar desse jeito. Mas como assim? Você tá namorando com ela e você nem veio pedir pra mim? Bom, eu vim aqui hoje, né? É, vim aqui hoje. Mas eu já tô namorando com ela. Eu só vim aqui pra confirmar mesmo. Se você falar que sim ou não, não importa. Nossa, mas vocês estão... Olha, você é igualzinho o rei do fogo. Igualzinho. Mas peraí, me explica uma coisa. Você é... É filho desse rei do fogo ou do outro? Não, eu sou filho do antigo rei do fogo. Esse novo aí, ele meio que derrotou meu pai, né? Então eu não gosto dele. Ah, bom. Viu, pai? Viu? Você escolheu meus namorados. Não, porque se ele fosse filho desse rei, aí vocês seriam primos. Porque esse rei é meu irmão. Ai, meu Deus, caralho. Que nossa. Não, não, não. É bom que tem um irmão que nós já pega e faz um plano pra acabar com ele. Porque ele acabou com meu pai. Meu pai é o antigo rei do fogo. Lembra dele? Tá, eu lembro sim dele. Mas vamos fazer um acordo, então. Você... Você precisa passar por alguns testes. Não, pai. Não precisa de tanto também, né? Claro que vai precisar de testes. Você acha o quê? Que vai ser fácil assim? É bom vir pulando mesmo. Pula boi, pula cavalo. Pula cavalo e boi. Não precisa parar de testes. A gente tá feliz juntos, olha. E ele aprovou nosso namoro, príncipe. Então a gente vai ficar juntos. Calma aí. Eu acabei de falar que a gente vai fazer testes. Eu não aprovei nada. Não, mas eu achei que a gente já tivesse aprovado. Não, 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 não. A gente vai fazer alguns testezinhos. Bom, eu preciso saber que esse príncipe do fogo, ele é bom o suficiente até pra te proteger, ô menininha. É, é verdade, pai. Se ele não for bom o suficiente pra me proteger, nem adianta, viu, príncipe? Porque eu sou muito disputada pelos malvados dos reinos. É, ela é muito disputada mesmo pelos malvados. Então você vai precisar me provar que você, é, vai conseguir proteger ela. Então enquanto isso eu vou colocar alguns soldados aqui especializados. Ah, pra caso, deixa eu ver. Aqui, esse aqui. Vem, vem você e vem você também, ó. Eu acho que, que três aqui, quatro, tá bom. Vai, quatro. Beleza. Eu vou colocar esses quatro soldados aí pra ele ficar de olho, tá bom? Ele vai ficar bem de olho aí pra ver se você vai conseguir proteger ela ou não. Você vai ter que cumprir todos os circuitos que tem aqui. Você explica pra ele, tá bom, Angelinho? Tá bom, pai. Ele vai fazer todos os circuitos que eu e o Foguinho fizemos, não é? É, e ele vai ter que fazer numa velocidade mais rápida do que vocês dois. Você ouviu, né? Você vai ter que fazer muito rápido. Você põe todos os seus poderes, porque senão você não vai ficar comigo. É, é verdade. Então, olha só, já que vocês já estão com os soldados aqui, aqui é um parkour, logo aqui é uma barreira e ali é um tiro ao alvo. Então, é bem simples, eu acho que você vai dar conta. Tá bom, pai, eu vou ajudar ele. Tá bom, pode deixar que eu vou dar um jeito aqui de conseguir, meu irmão. Ah, não, não sou teu irmão. Não é meu irmão, não. Ele é seu sonho. É o seguinte, já que você vai tentar, eu vou esperar. Bom, filha, os soldados aí são os jurados, beleza? Eu vou ajudar ele, pai. Não, os soldados são os jurados, você não precisa ajudar ele. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você até pode gostar dele, porque ele... Eu percebi que ele é bem arrumadinho e tudo mais, você pode achar ele bem bonito e tal. Mas, eu preciso te contar uma coisa sobre o pai dele. Tá, o que o pai dele fez? Eu acho que não fez nada demais. Bom, não fez nada demais porque você era muito pequenininho e você nem sabia nada da vida, né? Mas, o pai dele guerrilhou com nós, o pai dele ficou com a sua mãe, então no começo eu achei que você era filha dele. Ah, verdade isso. É, porque ele tinha ficado com a sua mãe um bom tempo, que ele conseguiu fazer a cabeça dela, e aí eu achei que você seria a filha dele. Mas, depois que você foi crescendo e tudo mais, eu fui descobrindo que você é a minha filha, né? Porque você é totalmente do gelo, senão você nasceria metade e metade. Tu tem certeza, pai? E se eu for filha do pai dele, a gente for irmãos? Não, eu acho que as chances são muito poucas, mas é só isso que eu quero te falar. Que o pai dele não é uma pessoa muito boa e caso vocês comecem a namorar, eu não vou autorizar você a ir no reino dele, tá bom? Não, por mim tudo bem, eu nem quero ir mesmo. Tá, ele só vai vir aqui pra te visitar, e se ele quiser passar uns dias ajudando no reino aqui, ele vai ser bem-vindo, mas você não vai lá. Tá bom, pai, pode deixar, eu não vou querer ir lá com ele, porque pelo que você tá falando, eu tô até com medo. É, é bom você ter medo mesmo, porque ele não é nada legal. Bom, começou aí, ô carinha? Hum, vou começar agora, os soldados estão me explicando como é que faz. Beleza, então pode começar aí, que eu vou esperar pra ver se vai dar certo. Ô, menina dragão. Ô, e o que foi? Onde você tá indo? Bom, eu tava lá dando uma olhada pra tentar ajudar os magos a conseguir fazer o poder, só que eles estão com um pouco de dificuldade, porque o poder que eu passei pra eles era do gelo, e o foguinho é de fogo, né? É, é verdade, eu acho que vai ter que pegar as coisas do dragão do fogo. É, eu vou ter que retirar as escamas e tudo mais do dragão do fogo, eu tava indo lá agora pra fazer isso. Tá, beleza, então. É, menina dragão, eu sei que é um pouco estranho, mas ela tá apaixonada de verdade. Ô, o quê? Como assim, de verdade? É, e a gente tá com outro problema, aquela bruxa, ela não vai embora, e ela é muito poderosa, a gente não pode deixar ela se estressar. É, só que tem que tirar o poder logo. Vamos fazer o seguinte, eu pensei no plano. A gente tira o poder do foguinho, e aí a gente finge, fala pra ele fingir que ainda tá apaixonado, e aí a gente bola um plano pra tentar acabar com ela. É. Eu acho que seria legal, porque aí ela, se a gente fingir que ela vai ter um casamento com o príncipe, né, com o príncipe do fogo, talvez ela encerre tudo o que ela tá fazendo no reino, né, a magia que ela tá usando no reino. Ela vai parar, e aí a gente pega e prende ela, e acaba com os poderes dela. Tá, beleza, boa ideia, gostei. Então tá bom, eu vou lá pegar as escamas do dragão do fogo. Tá, a bruxa, ele já tá vindo, viu, é que ele tá meio fedido, sabe, ele teve que ir lá tomar um banho, passar uma água no corpo, porque ele falou assim, ah, ela tá, tô apaixonado por ela, tá puxando por mim, eu não vou aparecer lá todo fedido, né, pai? Aí eu falei, não, você tem razão mesmo, vai lá e toma um banho. Aí ele foi lá e tá tomando banho, tudo bem? Eu espero que ele volte logo, porque senão a magia vai começar a ficar escura aqui nesse lugar. Não, pode ficar tranquilo. É que ele demora pra eu tomar banho, mas já já ele vem. Bom, enquanto isso, você não pode me servir um banquete ou alguma coisa do tipo, por favor? Não, eu vou ver o que tem lá, mas fica aqui, tá, fica aí. Tá bom, eu estou esperando, não é assim que se trata uma nora. Não, uma nora, ai, 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 bem, em dois dias você já aparece com o namorado e o seu irmão se apaixona por uma bruxa, eu acho que esse reino tá virando de ponta cabeça. Ah, eu tenho certeza, mas eu vou se levar uma coisa pra ela comer, porque senão ela vai ficar nervosa. Eu acho que bruxa come frutas, né, então... Bruxa come comida, né, pai, bruxa é humana. Tô, bruxa, fruta pra você, pra ficar fitness, aí, ó, peixe também. Muito obrigada, muito obrigada. Ah, qualquer coisa você pede de longe.